Dúvidas sobre qual tênis comprar? Então vem comigo para a segunda parte do Andrei Responde, falando hoje sobre dúvidas de tênis. Olá, eu sou o Andrei Ascardo, Corrida Perfeita. E estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre tênis. Qual o melhor tênis? Que tênis devo comprar? Essas coisas todas. E hoje é a segunda parte desse vídeo, é a continuação. Porque foram inúmeras perguntas, são várias as dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos alunos. E eu estou aqui para falar justamente dessa segunda parte. Se você não viu a primeira parte, é só você clicar aqui no link acima que a gente está disponibilizando para você esse primeiro vídeo para você ter acesso a tudo, para você não perder nada. Beleza? Então vamos para a segunda parte agora. Vou ler aqui a pergunta de um seguidor nosso e vamos mandar bala. A primeira pergunta é do Alisson Senna. Olá, gostaria de saber se quem está com sobrepeso pode usar tênis de sola mais fina. Gostaria de saber se isso pode causar uma lesão devido ao maior impacto em razão da altura do seu lado do tênis. Bom, vamos lá. É essa a questão. Antes disso, tem o videozinho, tá? Acesse esse link aqui que está falando sobre como evitar lesões, como você melhorar a sua técnica de corrida. Porque é justamente esse ponto que a gente tem que falar na escolha da sola do seu tênis, ok? Você comprando um solado mais maior, mais maior não, né gente? Pelo menos... Mais macio ou então maior na espessura em si, para justamente que ele cause essa deformidade e ajude a dissipar essa energia do impacto, ele não vai necessariamente te ajudar a diminuir o impacto no resto do seu corpo, tá? Porque você vai acabar que vai continuar comprimindo e você tem um tempo de resposta menor do seu organismo, uma resposta muscular, né? Aquela questão do fuso muscular, do órgão tendinoso de gold, que trabalha no ciclo alongamento e cortamento, que aciona a resposta rápida do seu músculo, tá? Isso tudo, você treina o seu corpo para isso. Você com maior solado, com tênis mais macio ou algo do tipo, você perde um pouco dessa percepção. Agora voltando à questão do sobrepeso. Bom, você com o sobrepeso na corrida, você vai gerar sim um maior impacto a cada passo. Por quê? O seu corpo vai gerar uma maior aceleração contra o solo. É aquela questão do peso, né? Gravidade, aceleração do seu corpo contra o solo. Quanto mais pesado você for, maior essa aceleração do seu peso contra a gravidade, ou contra o solo, tá bom? Então, vai te salvar esse tênis mais largo porque você está com sobrepeso? Não necessariamente. Mas se você estiver com sobrepeso, se você estiver com uma boa técnica e um corpo forte, você não precisa necessariamente escolher um tênis mais grosso. Você pode sim trabalhar com um tênis mais fino, desde que o seu corpo esteja adaptado a absorver esse impacto. Tenha uma boa técnica e um bom movimento, tá bom? Treine o seu corpo para isso. Ah, e se der para perder o peso, diminuir esse peso vai facilitar muito a sua corrida, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta de hoje é da Maira Cunha. Se corro 5, 6 vezes... Opa! Se corro de 5 a 6 dias por semana, preciso de mais de um par de tênis? E também preciso de tipos diferentes de tênis para tipos diferentes de treinos? Obrigado, adoro o seu canal. Valeu, Maira. Eu adoro dar minhas perguntas. Vamos lá. Boa pergunta, né? Até mesmo por isso que a gente selecionou aqui para responder. Bom, mais de um par de tênis. O interessante é você pensar, quando você tem apenas um tênis, é que justamente quando ele deforma, aquela parte, aquela almofadinha do tênis, né? Ele vai lá e tem que ir deformando para absorver esse impacto. Se ele deforma demais, se você não dá o tempo para ele retornar à posição normal, ele vai perdendo essa elasticidade. Ele vai compactando. Você vai compactando mais rápido esse solado do seu tênis, porque ele vai perdendo esse retorno. Você vai lá, usou, ele abaixa um pouquinho. Se não der o tempo para ele voltar, ele vai lá e abaixa mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho. Você vai acabar, vai perder esse amortecimento do seu tênis. Ele vai ficando cada vez mais compactado, essa almofagia. E tende a você causar uma maior deformidade no seu tênis. Ele vai deformando com o uso, né? E não vai voltando para a posição normal para você utilizar ele mais tempo. Você pode, com isso, diminuir a vida útil do seu tênis, tá? Nesse sentido dele aguentar a pancada e tudo mais, né? Você tem que dar um descansinho para o tênis. É interessante. Caso você tenha mais tênis para você utilizar, para ir variando, pode ir trocando de tênis sim. Outra coisa interessante é, às vezes, você correr deixando o tênis lá descansando. Vai correr na areia, vai correr na grama descalço, tá? Mantém atividade e descansa um pouquinho o seu tênis. Agora, para tipos de corrida diferente, aí a gente tem a questão do trail, né? Que dentro do próprio trail, a gente tem que escolher o tênis correto. Se você vai correr num terreno que é mais duro, que é aquele barro duro. Se você vai correr num terreno que é cascalhado. Se você vai correr num tênis que é mais úmido, molhado, né? Que é mais escorregadio. Tudo isso você tem que escolher um solado diferente. Ou com mais garra, menos garra, tá? Tudo isso para esse tipo de terreno, ok? Agora, quando a gente vai para as distâncias, existem também essa questão do tênis mais grossinho, né? Para aguentar mais o impacto, a porrada, para a deformidade dele, porque ele vai deformar durante o percurso, o seu treino, a sua corrida. Então, para ele aguentar mais, ele tem mais espaço para deformar, se manter mais confortável. O que acontece em períodos mais longos de corrida, de treinamento, é que o músculo dos seus pés cansam, você diminui a ação do seu corpo, né? Para absorver esse impacto, essa resposta motora, porque o seu corpo vai cansando, de acordo com o seu condicionamento físico, claro. O seu tênis tende a segurar um pouco mais essa pancada, ok? Se o seu tênis é muito fino, você passa mais, transmite mais essa energia para o seu corpo. Se o seu corpo é mais largo, você transmite menos energia. Lembrando que essa energia que o chão transmite para você, a força de reação do solo, ela é fundamental para você conseguir se deslocar com mais rapidez. Lembra da areia? A força de reação do solo da areia é muito menor. Isso não transfere. É macio, mas você não consegue desenvolver a sua corrida. Então, acaba que o impacto, essa força de reação do solo, ela te ajuda a ir para frente, né? Você tem uma ação mais rápida. E, dependendo da escolha do seu tênis, se ele é muito macio ou pouco macio, isso pode influenciar também, beleza? Mas lembre-se, é sempre a sua técnica, o fortalecimento do seu corpo. O seu corpo em si é que vai te proporcionar um melhor desenvolvimento em várias distâncias, em vários terrenos, tá bom? Vamos lá, terceira pergunta. A Laide Pote. É bom deixar um tênis específico para o dia de prova? Qual tipo de tênis seria ideal nesse caso? Vamos lá, Laide. É interessante você ter um tênis específico de prova? Eu acho interessante pelo fato de você já deixar ele prontinho, preparado, tá ajustado, é um tênis que já tá moldado ao seu pé, já tá confortável, ele não vai te perturbar em alguns pontos. Você já conhece ele. Você já treinou com ele. Então, você deixa ele separadinho para isso. E como que é um tênis já meio que especial para a prova, ele já tá formado, você pode poupar ele para você deixar só na prova. Ao invés de você estar usando ele nos treinos também, e volta e meia, você tem que trocar de tênis para uma prova. Acaba que você tem o seu tênis de prova, que é aquele escolhido, aquele que você gosta, é aquele tênis leve, né? Que é só para a prova, para você justamente carregar menos peso durante a corrida. No balanço, você gastar menos energia, né? No balanço das suas pernas e tudo mais. Então, você pode deixar esse tênis para a prova, que acaba que você dura mais. Você já encontrou o... digamos, o seu par perfeito, digamos assim, né? Para você ir para a prova, e você deixar ele para lá, tá? Para ir para a prova. Qual tênis para a prova? Vai depender da sua técnica, vai depender do seu fortalecimento muscular. Quanto mais leve for o tênis, menos energia você vai ter que gastar para se deslocar. Quanto menos ele absorver, dissipar essa energia do chão, mais rápida vai ser a resposta do seu corpo a esse contato do chão. Então, assim, você vai tendo uma noção de como se encontrar. Mas, para tudo isso, você tem que treinar, tá bom? Treinar o que você tem antes, treinar o corpo para você estar bem adaptado no dia da prova. Vamos agora para a próxima pergunta do Guiedri Ramos. Eu acho que é assim, tá, Guiedri? Por favor, se estiver errado, me perdoe. A escolha de um determinado tênis pode ocasionar uma lesão? Olha, vamos lá. Tem um videozinho que eu falo sobre tênis e lesão, tá? Depois acessa aqui o linkzinho e dá uma olhadinha maior. O interessante é você pensar que o tênis pode te gerar uma lesão. Eu acho que principalmente no fato dele estar machucando o seu pé. Ele está pegando um lado, está pegando o outro e isso vai fazendo você modificar o seu padrão de movimento. Fazendo você modificar o seu corpo, a dinâmica do movimento. E assim você acaba trabalhando partes de maneiras diferentes as suas articulações, os seus músculos que não estão treinados. E nisso você pode acabar, nessa compensação, se machucando. Então, um tênis pode acabar te levando a uma lesão, tá? Por esse incômodo que ele vai gerar. Muitas vezes também, lógico, aí a gente fala dos tênis que pegam no calcanhar que geram os machucadinhos mesmos, aumentam o atrito no pé. Mas aí quando a gente fala de tênis que estabilizam mais o movimento, que deixam o seu pé mais firme, né? Ele não deixa o tornozelo trabalhar muito. A gente tem que lembrar que o tornozelo trabalhando faz parte da absorção do impacto, né? Essa questão dele ir pra dentro, né? Fazer uma pequena eversão do pé. O pé entra, ele gira um pouquinho pra cá e sai. Se o pé fica muito firme, você perde o trabalho do tornozelo. Se você perde o trabalho do tornozelo nessa absorção do impacto, é menos um amiguinho para dissipar essa energia do impacto. Beleza? Então, um tênis que deixa o seu pé meio que engessado, isso pode acabar também gerando algum tipo de lesão, tá? Porque você tá diminuindo a ação da absorção do impacto pelo seu corpo. Beleza? Vamos lá. Última pergunta do Wesley Martins Bessa. Qual o melhor tênis para quem tem canelite? Mais macio ou um pouco mais duro? Bom, tem um videozinho também falando sobre a canelite. Clique no link aqui, ó. Vai lá, dá um pulo lá pra você entender mais como é que funciona esse processo da canelite. Beleza? Mas vamos lá, Wesley. O melhor tênis pra quem tem canelite, cara, é nenhum tênis. Se você tá com canelite, corre descalço um pouquinho pra você ver se você vai sentir essa dor na canela. Você vai ver como que o seu corpo vai procurar, vai buscar uma posição mais confortável pra justamente não sobrecarregar a sua canela ali. Pode ser a tíbia, a fíbula, essa região que pode estar estressada, pode ser o tibial anterior, a musculatura que tá trabalhando muito. Beleza? Pra você modificar esse movimento. A canelite basicamente é um movimento equivocado que você gera um estresse nessa região. Quando você busca um tênis pra isso, um tênis mais macio, um tênis mais duro, você não tá buscando alterar o seu movimento. Você tá buscando alguma coisa que vai ajudar a minimizar esse problema causado pelo seu movimento equivocado. Beleza? Quando a gente pega um tênis muito macio, o que acontece? Ele aumenta a instabilidade no seu pé. O seu pé pisa no chão e como é muito macio e não dá firmeza, o pé tem que trabalhar pra cá, tem que trabalhar pra lá. E um dos músculos que trabalha muito na estabilização do seu tornozelo é quem? É o tibial anterior, tá? Ele faz tanto o trabalho pra cá quanto pra cá. De puxar o pé pra cima, tá? Quanto pra dentro. Então, esse trabalho todo, você tá estressando o seu tibial anterior, que é um dos músculos que tem dentro da área chamada da canelite, né? Então, você com um tênis muito macio, você gera essa instabilidade. Você tem o maior trabalho muscular pra estabilizar isso. Você, tendo o maior trabalho, você pode estressar mais essa musculatura que talvez não está adaptada. Tem gente que vai pra academia, vai lá e faz exercício pra fortalecimento pro músculo. Pro músculo não se estressar tanto com esse movimento, né? Que o tênis macio, então com a pisada equivocada, isso tá causando. Porém, se você só ajustar o seu movimento, você já vai ver como que isso vai minimizar. Por isso que eu até falei meio que brincando, mas é sério. Correr descalço vai te ajudar a você perceber o seu corpo, a você sentir todo o movimento pra você ir adequando o movimento do seu corpo, tá? Pra você minimizar os efeitos negativos que geram a canelite. Beleza? Espero ter respondido a pergunta de vocês, espero ter conseguido contribuir de uma forma positiva pra melhora da corrida, pro treino e até mesmo pra escolha de vocês. Lembre-se, o tênis, ele não vai salvar a sua vida na corrida. O tênis, ele é mais uma ferramenta pra te ajudar na corrida, uma forma de proteger o seu pé pra você sentir um tênis como se não tivesse de tênis. Esse é o melhor tênis, é pra você se sentir descalço, só calçado, pra você se proteger de raiz, pedra, caco de vidro, prego, tudo que você pode encontrar na rua. Quanto mais liberdade o tênis te der aos seus pés, melhor pra você, melhor pra sua corrida. Beleza, gente? Então, valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e se você ainda não tá inscrito no canal, nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, vai lá, clica no sininho pra você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo falando sobre corrida, é claro, pra gente criar esse debate, criar essa conversa e cada vez mais melhorando a corrida. E se você não viu, vai lá na descrição e dá uma olhadinha no primeiro vídeo dessa série. Beleza? Vamos que vamos, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. e00? 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 Legenda Adriana Zanotto